E aí galera tudo bem estamos aqui de novo no DCS hoje a 10 c2 tanto é que ela fazendo reapresentar na vídeos do a10 com os armamento que ele tem hoje para ver como é que funciona com os alvos que tem no DCS desde os dos anos passados muita coisa mudou né é só mostrar aquele manualzinho de novo pessoal que vocês têm de dar uma lida tem de dar uma lida isso aqui é uma coisa muito importante no manual é que o pessoal lá da do DCS disponibiliza não tem mastigado como esse manual que você acha na na rede não do chuca né é um guia do chuca como o pessoal gosta de chamar aqui tem todas as informações que você vai precisar para você configurar ler e entender algumas particularidades do gal 8 aquilo DCS e eu tô refazendo vídeos do a10 para no mês agora de agosto eu vou apresentar as coisas coisas que vocês mais usam né o canhão é um delas eu eu até até pensei uma coisa aqui que eu tenho que fazer outro vídeo eu tô fazendo um fazendo um teste aqui pegando um T-90 agora imagina eu oi essa imagem que pensei vou colocar uma fileira de caminhãozinho vou atirar nele vamos ver como é que funciona mas isso é para o próximo vídeo deixa eu fazer esse vídeo aqui aqui agora eu quero ver como é que o se dá para destruir um T-90 pegando de ele de lado é vamos pegar ele de lado pessoal vamos pegar ele nas 9 horas deles é o mesmo na mesma posição só que é o vídeo do vídeo anterior né por isso acompanha aí Bora lá vou pegar ele as 9 horas todo mundo sabe que o T-90 é casca grossa então você tem dia quando você for atirar nele aproveita parceiro aproveita porque às vezes você não tem uma outra oportunidade quando eu digo aproveita o seguinte mirou descarrega tudo quanto que você puder se não passei talvez você quando voltar não vai ter oportunidade aqui porque é um campo de prova né o bichinho fica parar parada assim né tá num campo aberto pera aí só jogar o sensor para lá é só trocar esse aqui senão não enxerga a tá ali a lá vão pegar ele nas 9 horas e estamos a vinte e duas milhas é só subir um pouquinho isso aqui e beleza e olha aí a daniela e o cara aí eu vou atirar nessa posição aqui ó e a munição que a gente usa no a10 uma munição de 30 milímetros e qual tanto de brindagem que ele tem de atravessar aqui ó é filho é fácil não filho vamos ver que a seguir é tudo brindagem ó e vamos ver se a gente desabilita ele e aí a garganta já era a 10 c2 tanto é aquilo a 10 versus t90 eu vou fazer outro vídeo pegando os caminhãozinho na estrada só para dar uma rajada daquelas rajada caminhão longa para ver quantos caminhão a gente pega de uma vez só e aí caba os vídeos no canhão ainda vou ver na listinha lá qual é a próxima sequência então praticamente é o seguinte são um mês cinco semanas vou ter de fazer a ideia era colocar vídeo todo dia segunda de segunda a domingo então vou ter vou ter vou ter de reduzir a quantidade de opções que eu tenho no a10 vamos começar com o canhão que é a maravilha de todas né e depois vou passar para os foguetes laser alguns foguetinhos se bem que se não for foguete laser não é nem adianta usar aqui mas a gente usa um ou outro mas vou usar o foguete laser depois depois tem as bombas de gps as bombas laser e as bombas burra né que a gente chama bomba de bomba de bombas que ela não tem nenhum sensor né jogou apontou acertou beleza 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 só desligar esse aqui me preparar bora lá é só travar ele ali colocar um spi nele e tirar o sensor de lá para ficar menos poluído e a lá ó e a lá e com só o pirulito lá quanto menos poluição melhor na hora de se descer que aí fica só o ovo na mira vamos usar o retículo normal do canhão eu tô com sete tô com seis bora lá vamos descer canhão beleza dá uma trimadinha aqui que eu não sou bobo tira o zoom do canhão ou do alvo às vezes eu tenho de volta lá eu não tô querendo por isso eu vou descarregar o máximo que eu conseguir só que se eu vou ter de descer lá embaixo né esse é o problema vou dar outra trimada dá outra esticada aqui outra trimada agora melhorou vamos matar ele você minha bem bem aqui ó lá vai ixi ah que que eu falei ó trinta e poucos morreu não a praga não morre fácil não mas é o que né em outras palavras quando você tiver um se você tiver opção joga uma bomba nele e aí já ficou de frente para mim agora eu acho né e eu acho não tem problema não voltei de subir voltei de voltar lá a 10 c2 verso t90 é tem de ser tem de ser às seis horas dele mesmo se você pega ele às seis horas e descarregar tudo que você conseguir antes de arremeter eu acho que dá para matar o cara mas é que negócio se você tiver opção fi usa outro armamento o canhão dá certo? dá opa cadê ele isso vai pegar aí de frente isso não é bom não é bom primeiro que ele sabe que você está aqui ele vai atirar no seu opa que lado que está meu filho para a direita seu retardado está até perdido não é bom vou ter de pegar ele de frente já estou até vendo o que vai ele vai atirar no mim vai vai atirar isso é certeza olha lá ele está de frente é a pior posição que tem oh meu Deus fazer o que? já estou aqui mesmo ele vai atirar no seu você sabe disso né você sabe que ele vai atirar no seu então atira nele primeiro morreu? não 45 ah lá 45 nossa senhora tinha de ser o último vídeo não vou ter de fazer mais um pera aí deixa eu mudar a posição deixa eu mudar a posição vou pegar ele de cá como diz o outro sensão não está lá não estou sem o TGP agora sim aqui é do lado da onde eu estou agora da onde eu estou agora é do lado então eu subo sobrou o quanto de munição 500 cartuchos será que você consegue matar aquele cara com 500 cartuchos? dano nele você já fez né agora matar ele com o resto de munição vai ser foda vamos ver né está aqui mesmo olha lá olha o sensor de cabeça maravilha hein olha lá ele está do lado mesmo só que ele está numa inclinação do terreno lá eu acho que vou ter de subir mais pega pega sensor pegou pegou vamos descer com 4 acho que não vai dar não deixa eu descer aqui mas eu estou baixo vai dar sim olha lá ele está em uma ravina e não é bom estou achando que esse rauner vai ganhar deixa eu trocar aquele sensor ali peraí 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 você não quero você isso vamos pegar esse sensor aqui agora cruzinha só com medidor estou vendo estou vendo está na mira está na mira ele não está atirando então eu vou atirar morre coisa ruim tem fumaça agora sim graças a dios achei que não ia morrer não morre coisa ruim você viu tinha que dar 3 3 passagens para matar um T-90 é filho não tem jeito não joga uma bomba em cima desses caras que você ganha tempo imagine se tem um Yanke ali com um míssil nas costas aí morreu imagine se tem um cara ali com um míssil nas costas nossa senhora é correr risco demais por pouca coisa pronto fim do verde pessoal acabou a festa acabou a festa eu vou fazer mais um vídeo só peraí vou fazer mais um vídeo só atirando numa fileira de caminhãozinho alvos pequenos numa estrada só para ver qual é a situação que fica deu para pegar é pessoal DCS World A10C2 tanto é aquilo refazendo os vídeos aqui pessoal qualquer coisa pergunta aí sabe como é que é tem que trabalhar pessoal valeu foi esquece de dar o joinha e compartilhar o vídeo não pessoal tchau tchau